Fala galera, tudo beleza? Mais uma semaninha e hoje eu quero falar sobre um tema, como limpar o violão, como manter e conservar por mais tempo o seu violão, as cordas e tudo mais, né? Você toma o banho todo dia? Eu espero que sim, né? Porque eu estou tentando. Nosso violão a gente precisa limpar ele, cara, não é assim, não é bagunçado, precisa limpar o negócio para que ele fique limpo, para que ele fique bonito e para que ele dure mais tempo, principalmente as cordas. As cordas do violão elas são de aço, mesmo quando ele tem corda de nylon, as três cordas mais grossas são sempre de aço. Você já ouviu falar a palavra oxidação? Deixa eu te ensinar o que é isso, aproveitando que eu acabei de aprender no Google. Oxidação é o que? O ferro, quando ele entra em contato com a água ou com o ar, ele começa um processo de enferrujamento. Isso é oxidação, é quando o oxigênio começa a deteriorar o metal. Água, a mesma coisa, se você botar as cordas na água ele vai sair todo enferrujado. Por isso que quando você compra as cordas elas vêm embaladas fechadinhas, se você compra uma corda decente, né? Para evitar o máximo de contato com o oxigênio até que você abra, senão ela já vai chegar enferrujada. A água, eu acabei de falar que a água enferruja também, né? Quando a gente toca o nosso dedo sua muito e as cordas vão ficando todas enferrujadas. Como que a gente evita isso? Limpando as cordas para a gente tirar a gordura, para a gente tirar o suor que fica na corda depois que a gente toca. Primeiro, com relação à madeira pessoal, eu comprei esse negócio aqui ó, ele é um limpador de madeira, não de corda. Quando a gente toca, ó, meti o dedo aqui, já ficou a marca do meu dedo no violão. A gente vem com esse borrifador aqui ó, tchac, tchac, ó o chiadão, ó como eu falaria o meu amigo do churrasqueadas, né? Que não é meu amigo na verdade, nunca falou oi para mim, mas tudo bem. Eu taco esse negócio aqui, aí eu venho com uma flanela, pode ser qualquer flanela de algodão e eu vou limpar, acabou. Isso aqui eu não jogo em cima das cordas, isso aqui é um limpador para madeira, para tirar essas marcas de dedo, para deixar ele mais brilhante. Isso aqui é para gente caprichosa. Duda, você limpa toda hora? Não, eu sou relaxado pra caramba, essa é a realidade. Eu deveria cuidar mais. Tem vários tipos de várias marcas, cento e poucos mililitros. Isso aqui vai durar uma década no mínimo. Tem isso aqui faz uns quatro anos já e não tá nem na metade. Beleza, então isso aí é para eu limpar as partes de madeira. Você pode limpar a lateral, você pode limpar o fundo. Para limpar as cordas eu uso esse, esse negocinho aqui ó, fast fret. Sempre que eu falo valor os caras escrevem, nossa, onde é que você compra por esse valor? Meu, vai ver no Mercado Livre. Mercado Livre é a melhor coisa que já existiu na vida, tá? Mercado Livre, o Waze e o Shazam. São coisas incríveis que eu gosto demais. Shazam é para você identificar a música quando ela tá tocando, você aperta lá e identifica qual que é a música. Mercado Livre você compra isso aqui por 50 conto. Como que funciona? Ele tem tipo um óleo mineral aqui dentro dessa esponjinha aqui. Tem de outras marcas, qualquer uma é boa, porque isso aqui não é tipo coca-cola que só alguém sabe fazer aquilo, né? Isso aqui é óleo mineral. E você vai passar de duas em duas cordas até lá em cima. Depois eu venho com uma flanelinha. Isso daqui ó, são marcas de outras vezes que eu limpei. Olha como ele sai, tudo enferrujado, tudo zoado. Olha, eu vou tentar pegar uma parte do pano que tá limpa. Essa parte aqui de baixo, ó. Eu vou pegar e eu vou fazer aqui um movimento na corda toda. Faz um barulhinho bem esquisito aqui esse negócio. Aí eu venho para outra corda. Beleza, bora. Vê se vai dar para ver. Isso aqui é a parte onde eu coloquei. Não sei se vai dar para ver. Sai assim, sai todo sujo o negócio. Isso aqui é importante para quem? Para quem, principalmente para quem paga caro na corda. Por exemplo, eu gosto de usar a corda da Elixir. Mano, é uma bica essa desgrama. Custa 120 para o jogo. Então eu tento limpar para eu ter que trocar o mais longe possível. Isso vai ajudar você a conservar suas cordas, vai tirar essa gordura delas e vai deixar o timbre dela mais metalizado, mais brilhante, mais bonito. Tem um outro acessório. Às vezes eu dou uma olhada no AliExpress e eu achei esse treco aqui que é tipo um limpador também. Aí ok. Está limpinho o negócio. Repara que ele tem esse paninho aqui dos dois lados. Isso aqui é legal, só que você só limpa a parte de cima da corda. Isso aqui limpa a parte de baixo e já limpa a madeira também da escala aqui, que é essa madeira aqui, essa parte mais escura. Aí eu venho, fecho, prensou as cordas aqui com esse negocinho aqui tipo uma flanelinha, né? E aí eu venho e vou passando. Beleza. Vamos ver. Ó, não sei se vai dar para servir daí. Está vendo as marquinhas aqui de ferrugem que ficaram? A mesma coisa aqui é para guitarra, para contrabaixo, esse limpador aqui serve para qualquer instrumento. Beleza, pessoal? Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram. Esse dia a gente fez 4 mil inscritos lá e eu quero chegar nos 10 pelo menos. Segue lá que vai ajudar o canal, tá bom? Se quiser fazer contribuições, estão aparecendo aqui 3, 4 contas, né? Agora tem a Nubank e o link do Vaquinha aqui em cima também. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e lembre-se que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a vida. Ele pode te dar vida em abundância. Jesus Cristo, Cristo, tá bom? Não estou falando religiosidade, eu estou falando Jesus Cristo. Ele é bom, ele é ótimo e pode transformar a sua vida. Valeu, galera! Um grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem. Amém. 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 Amém.